Então receba o amor do pai, e compartilha o amor do pai, o mundo precisa de amor, porque já tem odio demais, amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de mal, nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Pai do Senhor, meus queridos, depois de tanto tempo sem gravar, eu voltei. Gente, eu já venho explicar porque eu sumi. É porque essa pandemia tá sendo muito corrida a minha vida. Eu trabalho no supermercado, agora eu entrei de férias, mas normalmente eu tô trabalhando à noite e tá muito complicado, tá muito correria. E aí eu chego em casa muito cansada, e aí eu vou dormir, arrumar casa, mas tá sendo muito correria pra mim. E nos primeiros meses eu andava a me soltar demais, dormia bem pouco, e trabalhando à noite isso fica muito complicado. E aí eu continuei a rotina normal, só que pesou bastante pra mim, e eu tô muito cansada ultimamente, gente. A gente é ser humano, e é por isso que eu não tenho gravado vídeos. Eu dou prioridade mais pra minha casa, pro meu marido, e por isso às vezes eu não gravo vídeo. Mas eu sinto muita falta, então eu venho trazer aqui pra vocês um vídeo, porque eu já tava com vontade de falar sobre isso. E o meu irmão veio me pedir no meu WhatsApp conselho. E gente, se vocês tiverem com vontade de conversar comigo, não ser pai, não ser mãe de alguém que tá na homossexualidade, pode me chamar no WhatsApp, eu vou deixar aqui o link pra vocês entrarem no grupo de oração. E lá também tem muitos irmãos abençoados, muitas pessoas passando por essa situação, e também muitas pessoas que já tiveram algum problema com os filhos, e Deus restaurou a vida dessas pessoas, dos filhos das pessoas. Então tem muita gente ali pra dar conselho. Mas se vocês quiserem que eu dê algum conselho, eu tô lá no grupo, é só me chamar, pedir pra eu me chamar no privado. E com certeza o que eu puder ajudar, eu vou estar fazendo pra ajudar vocês. Um conselho, uma palavra de Deus, uma oração, eu tô aqui pra ajudar vocês. E é por isso que eu gravo vídeo, é por isso que eu tô aqui sempre tentando gravar o máximo possível, ultimamente não tá dando, mas Deus sabe de todas as coisas do mundo, eu vou começar a me esforçar mais. Porque eu tenho muita sede, assim, de ganhar almas através daqui. Eu tenho muita vontade que muita gente saiba sobre a minha história, sobre o que é possível mudar. E os pais tenham mais esperança, tenham mais fé. É isso que eu pretendo gravar nesses vídeos. E outras coisas, né, eu gosto de mostrar, às vezes, o meu dia a dia, quando eu vou fazer algum evangelismo. Ultimamente não tá dando pra mim gravar vlog, eu queria muito mostrar pra vocês, quando eu vou fazer evangelismo, mostrar pra vocês como que é um dia entregando comida. Mas eu tenho vários planos pro canal, ainda se Deus quiser, eu quero concretizar esse ano. Planos de mostrar pra vocês, de gente entregando alimentos. Não pra minha honra, não pra minha glória, porque eu já fiz isso muito. E nunca mostrei, não sou de falar. Às vezes as pessoas pegavam minha foto, postavam e mostravam, mas eu mesma não sou de fazer essas coisas. Porque eu não acho necessidade, mas tem uma coisa que tem necessidade, incentivar cristãos a fazerem o mesmo. Porque se a gente tá aqui na Terra ainda, a gente tem que ser Cristo aqui nessa Terra. E por isso que eu quero mostrar pra vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui no meu canal, tem certeza também de fazer a obra missionária. Não pra me engrandecer, mas sim pra incentivar vocês. Pra vocês a fazerem o mesmo, a demonstrar pra vocês como é que eu faço. Pronto, enfim, pra vocês saberem como é que é, como que eu faço. E pra também ajudar vocês a aprender e serem incentivados. Tem muita gente que fazia e parou. E tem muita gente que não fez, não sabe como é que faz, não sabe quantas marmitas entregar pros mendigos. Mas os meus planos pro canal são esses. Eu quero voltar a fazer missões e eu quero mostrar aqui pra vocês em vlog. Eu já fiz bastante missões, graças a Deus. Mas eu nunca tive a oportunidade de mostrar pra vocês. E esse canal é mostrando a minha vida com Deus. Então, eu quero mostrar pra vocês ainda. Mas o tema de hoje, eu quero falar sobre uma mensagem que o irmão me mandou pedindo conselho. Gente, é tão difícil dar conselho. Mas eu acho que eu tenho mais intimidade pra falar sobre isso, porque eu vivi. E eu tenho certeza que eu tenho mais intimidade pra falar sobre isso, porque eu vivi isso. Não como a mãe, não como o pai, né. Não como a mãe, mas como a pessoa que tava lá dando trabalho. A pessoa que tava lá vivendo sobre isso. E um irmão veio me pedir conselho. E talvez essa seja também uma das necessidades que as pessoas que assistem o meu canal, que os pais que assistem o meu canal, estão vivendo, estão enfrentando. Ele tava dizendo que o filho dele saiu de casa. E o filho dele ficou muito tempo fora de casa. Quando voltou pra casa, passou a quarentena, né, longe de casa. E quando voltou pra casa, ele brigou, teve um abrigo com os pais. E pediu pros pais não procurarem ele, porque ele ia embora. E que isso ia ser um favor que eles iam fazer pra ele. Gente, eu fico muito triste quando eu ouço isso. Pelos pais, por saber que isso dói muito num pai, que isso dói muito numa mãe. Mas, principalmente, porque eu também já fiz isso. E é por isso que eu sei aconselhar. Porque eu passei por isso. O que fazer quando um filho pede pra você deixar ele em paz, que ele quer ir morar sozinho? Bom, isso depende da idade. O filho desse irmão já é maior de idade, né? Já tem mais de 18 anos. Mas, se o seu filho ou sua filha tiver menos de 18 anos, você não pode deixar. Você fala que não, que ainda é menor de idade, que só depois que tiver 18 anos, bate o pé. Porque você que tem responsabilidade. Se Deus me livre de acontecer alguma coisa com ele, se ele fizer alguma coisa de errado, se ele for parar na cadeia. Quem vai arcar é você. Mas, não só por isso. Isso pode ser uma desculpa pra você manter ele na sua casa. Mas, é mais porque ele estando debaixo da sua proteção, da sua casa, é mais fácil que ele se converta. Porque você vai ouvindo o hino, vai orando, vai fazendo culto no lar. E o coração dessa pessoa, desse jovem, vai ficar amolecido. Por mais que ele nunca te diga isso, por mais que ele não chegue e te pede uma oração, ele vai sim se sentir levado por o Espírito bom que tá com você, né? O Espírito de Deus que tá com você. O Espírito Santo vai morrendo na vida dele. Agora, quando ele sai da sua casa, é muito complicado. Aí, pras pessoas, pros pais, que já, os filhos já saíram de casa, o meu conselho é que você ore. Isso é uma coisa muito clichê, eu falo muito, mas é a verdade, não tem outra solução. A oração é a melhor arma de um cristão. Não existe coisa mais forte do que uma oração. Você, naquele momento que você ora, você tá invocando Deus. E isso é muito forte. Eu sei o poder disso, porque foi através da oração que eu vim aonde que eu estou, né? Que eu voltei pra Cristo. Então, assim, quando o seu filho for embora e falar pra você deixar ele em paz, não ligue, não pergunte como está. Deixa ele um tempo sem falar. Fica mais ou menos uma semana sem falar com ele, duas semanas. E depois você manda mensagem perguntando como que tá. Se falar que tá tudo bem e não conversar com você, olha, tudo bem. Se nem conversar, olha, tudo bem. Não, não entra em desespero, não manda polícia atrás, não adianta. Quando o adolescente é maior de 18 anos, não compensa. Porque isso não vai adiantar. Sempre esteja em oração. O quarto que foi do seu filho ou que foi da sua filha, vai lá dentro e ora. Pega as coisas da sua filha e do seu filho, ora e profetiza pelo poder do sangue de Jesus que aquela pessoa vai voltar pra Cristo. O seu filho vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Tem muita gente, e isso eu acho muito lindo, porque é a fé, né? Muita gente que pega o óleo de unção, né? Ou um óleo qualquer e ora. Coloca a gotinha e ora nas coisas do filho, consagra a Deus. Eu acho isso muito bonito, porque na palavra de Deus fala, né? Que quando era pra ungir reis, sempre Deus mandava, né? Pra ungir com óleo, com azeite. E eu acho isso muito, muito bonito. É uma coisa que eu acho que Deus se agrada. E que funciona. Chega sempre no quarto do seu filho, consagra as coisas dele pra Deus. Ora com a Bíblia que já foi dele. Profetiza pelo sangue de Jesus que aquela Bíblia vai voltar a ser utilizada por ele. Que ele vai ser um pregador, que vai ser um pastor, que vai ser um profeta, que vai ser um discípulo de Jesus, né? Uma menina também, que ela vai voltar pra Deus, que ela vai ser uma cantora, uma pregadora, uma profetiza, uma pastora. Enfim, profetiza porque Deus tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Eu sei que Deus, ele tem poder pra tudo. E ele pode mudar a história. E eu falei com esse irmão, eu tava conversando com esse irmão, e eu disse pra ele uma coisa muito importante. Que você não pode ficar chateado se o seu filho vinha falar pra você deixar ele em paz, que ele não aguenta mais você, que você é muito chato, que ele não te suporta. Não ouve essas coisas, bloqueia a sua mente, não deixe isso passar pra dentro do seu coração. Porque isso, quem é cristão sabe que isso é investido do inimigo, que isso não é o seu filho, não é a sua filha falando isso pra você. Tenha fé que Deus vai salvar aquela vida, e tenha fé que não é o seu filho falando aquilo. Perdoa ele no seu coração, fala eu te perdoo pelo sangue de Jesus. Quando ele for falando essas coisas, vai falando no seu coração que você perdoa. Porque isso é um aceto, uma armadilha do inimigo pra você ficar com raiva, pra você desistir, e desanimar e perder a fé. Mas não faça isso, porque o inimigo ele faz isso com todos. Eu comigo, eu já falei tanta coisa ruim pra minha mãe, eu já fiz tanto mal pra minha mãe, que hoje em dia eu fico impressionada como ela me ama. Porque eu não tava em plena consciência, eu sei que não tava, mas mesmo não estando em plena consciência, isso dói no coração de quem ouve. Então eu fico impressionada como que ela nunca levou isso a sério, né. Ela ficava triste, mas depois ela já ignorava e já relevava, passava por cima de tudo que eu dizia. E é isso que o pai tem que fazer. Porque se ela não tivesse feito isso, um dia ou outro, era muita gente que orava por mim. Era minha avó, minhas duas vós sempre oraram por mim. Também teve pessoas, amigos que oravam por mim. E, enfim, eu sei que eu ia voltar pra crescer, porque oração tem poder. E de pai e mãe tem mais poder ainda. E se minha mãe tivesse ficado chateada, não tivesse orado por mim, uma hora eu ia voltar pra crescer. Mas imagina se minha mãe fechasse o coração dela pra mim. E nunca mais a gente tivesse um relacionamento de mãe e filha normal. Porque isso pode acontecer. É uma coisa que quem tá na terra tá sujeito a guardar mágoa, né. Mas Deus não se agrada de quem guarda mágoa. A gente tem que perdoar, a gente tem que liberar o perdão. Tá certo que as coisas que as pessoas dizem dói, dói bastante. Mas a gente não pode levar isso em conta. A gente tem que ver que isso é o inimigo que tá tentando machucar o nosso coração. É muito difícil vindo de quem a gente ama, mas é preciso a gente entender isso. É preciso a gente orar cada vez mais por essas pessoas. Assim como Deus fala, né. Pra gente orar pros nossos inimigos, ainda mais com o filho. Ainda mais com a pessoa que tá precisando da sua ajuda e que é o seu sangue, o seu filho. Não levem em conta isso. E é isso que eu venho trazer pra vocês hoje. Tenha fé, porque o seu filho vai voltar. Não tem como ele não voltar. Deus, ele é misericordioso. Ele move o céu por um pequenino. Na Bíblia fala que quando perde uma ovelha, ele deixa as 99 no aprisco, né. E vai à busca daquela perdida. E eu tenho certeza que essa ovelha perdida é o seu filho. Que Deus vai sim ao encontro do teu filho e vai trazer ele pra você. Vai trazer ele pra presença dele. Pra ser cuidado com todas as ovelhas que somos nós. Que estamos na casa de Deus. Não somos perfeitos, mas tentamos agradar a Deus o máximo. Porque a gente sabe que viver debaixo da vontade de Deus é a melhor opção. É a melhor escolha que qualquer pessoa pode fazer. E é isso que eu venho trazer hoje pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. A você pai, a você mãe que tá desesperada. Não fica triste. Seu filho vai voltar. Assim como eu voltei. Não é à toa que você veio parar no meu canal. Não é à toa que você ouviu o meu testemunho. Quem ainda não ouviu, tem o link aqui na descrição. Eu vou deixar. É só clicar lá que você vai parar no meu testemunho. Tem duas partes que eu falei. Mais algumas coisas que eu não tinha falado na primeira parte. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho de notificações. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal. E se você puder, gente, pra me ajudar quando passar os anúncios. Assiste os anúncios pra mim, pra me ajudar. Que isso ajuda muito. Assim você tá semeando no meu ministério. Se você puder, sempre assista os anúncios pra você me ajudar semeando no meu ministério. E é isso. Que Deus abençoa sua casa. Que Deus abençoa sua vida. Que Deus abençoa sua família. E eu espero que no próximo vídeo, seu coração esteja mais aliviado. Seu filho já esteja dando sinais de que está arrependido. Eu espero que todo esse momento triste e ruim passe. Porque Deus, ele é fiel pra cumprir todas as coisas que ele tem. Pro seu filho, pra sua filha. E ele não deseja mal a ninguém. E até o próximo vídeo.